Essa faca aqui tem uma simbologia muito forte Principalmente por mim que fui formado na escola de Sargento das Armas Eu vou retirar, você tem um símbolo aqui da ESA A empresa que fabrica a Zakharov Inclusive ela faz do Pantanal, faz a faca do Guerreiro de Selva Então eu vou tirar aqui ela Essa faca aqui tem uma simbologia forte Porque aqui nós temos o gavião Por que será que tem esse gavião? O pessoal sabe por quê? Porque lá no campo de instrução da escola de Sargento das Armas Tem um morro lá, uma pedreira enorme Lá em cima existe esse símbolo aqui É uma pedra na verdade É uma pedra muito parecida com um gavião Idêntica na verdade Se vocês pesquisarem aí vocês vão ver Então ela acabou se tornando um símbolo Porque a gente é difícil você acessar aquele local Tem instruções especiais, específicas Que a gente realiza lá quando aluno Informação ainda na escola de Sargento das Armas Se tornou um símbolo e ela foi inserida aqui nessa faca Essa faca então ela pode ser adquirida Por todos aqueles sargentos que se formaram Na escola de Sargento das Armas É a faca aqui do gavião, tá certo? Pra quem ainda não conhecia Ela vem com a bainha então O sargento que é formado lá na escola de Sargento das Armas Na ESA Pode adquirir essa faca E você que vai entrar na ESA Já fique sabendo que ao terminar o curso Você pode adquirir essa faca aqui lá